E aí pessoal, beleza? Boa tarde aí pessoal Hoje é mais um vídeo aí aleatório do canal Que a gente toda semana a gente tá trazendo um vídeo de De terror aí né, de casa assombrada e tal A gente tá explorando O pessoal tem falado aí que a gente não tá achando nada Nas casas, esse daí já não é culpa nossa pessoal Vai depender do local e também uma hora vai acontecer e tal Que aparecer alguma coisa Então todo vídeo a gente tá trazendo um vídeo aí de terror pro canal Normalmente no meio da semana Que a gente vai à noite, vai eu e o Guilhermão E todos os finais de semana eu vou tá trazendo aí um vídeo aleatório tá De alguma coisa aí Que é o foco da gente sempre foi acampamento Equipamento, lago, animais Ou coisas do gênero tá O lago agora o que eu vou mostrar pra vocês vai ser o lago tá Então se vocês gostam desse conteúdo Deixa o joinha hein pra tá ajudando a gente E vamos dizer então, beleza? Um detalhe que eu queria mostrar pra vocês aqui perto do meu lago Olha o que que apareceu aqui pessoal Esses marimbondos aqui cara Tem gente que fala que é marimbondo o cavalo E tão grande que é cara E eles não fazem a caixa grande Só fazem um favinho ó Olha só Olha o tamanho desse marimbondo cara Existe aqueles marimbondos pretinho Vocês já devem conhecer Qual é o caixa em No canto da casa e tal É que eles são bem pequenos Esses daqui são enormes pessoal Minha mãe tava varrendo aqui E eles picou ela Se ela varre aqui ela deixa tudo limpinho ó Ó Tem bastante coisa mas é tudo limpinho E eles fizeram caixa aqui ó Perto do lago Perto do nosso laguinho pessoal Que loucura né Tô quase fazendo um vídeo de picada deles Vocês acham? Loucura? Ó pessoal O Rodrigo me deu esses Esses aguapés aqui Só que como o lago é muito pequeno Se eu deixar essa caixa enorme aqui pra Segurar os aguapés Agora eu vou tomar conta do lago Então eu vou tirar Vou colocar só uma Um quadradinho bem fininho Deixa no cantinho Ficou um laguinho muito pequeno E tem que ter essa proteção Senão as carpas bagaçam tudo Mas o que eu quero mostrar pra vocês Foi aqui ó Que antes da tomada do lago Ficava na Na chuva Ficava só uma sacola protegendo Depois aqui eu vou fazer um postinho Pra segurar essa Essa fiação Ó Agora tem essa Essa caixinha de energia Que a gente fez Dentro Não tem nada de gambiarra Tudo bem feitinho Tem um leitezinho ali Ó Ele é transidente Ele acende bem fraco Ó Bem da hora pessoal Ó As plantas estão indo bem As plantas O iame roxo A saialba está com as folhas caídas Vou cortar ela aqui agora E a grama eu vou estar aguando também agora Pessoal E completando o resto de água do lago Vou tirar essa água a pé daqui Arrumar um pouquinho E eu vou mostrar pra vocês O sistema ali dentro Como é que foi Foi arrumado os fios e tal Tá? Então põe aí Ó Abri aqui pessoal Ó Energia vem lá Depois eu vou arrumar Tá? Ela vem por aqui ó Vem lá da minha casa Entra ali Aí tá A bomba Tá ligada direto Tá ó Energia aqui Esse cabo é o cabo da bomba Ó Da ideia Essa aqui vai pro lado Tá ligada direto Por enquanto não tem nenhum interruptor Pretendo colocar um interruptor Aqui por fora pessoal Pra quando precisar desligar Pra alguma manutenção Fica mais fácil Porque eu vou ficar Ir lá E indo lá em casa Desligar a tomada Aqui Dá muito trabalho Tá aí São ledzinho Sinalizador Isso daqui É um sonofo Pessoal Vou pegar assim Ó Um sonofo Milho Foi o que instalei Instalei ele De manhã Pessoal Esse sonofo aí Ele Fica online Conectado na minha rede E daí O local que eu tiver Tipo assim Eu posso estar De outro local De outra casa Que eu consigo controlar É No caso Algum dispositivo Que eu conectei nele E eu conectei Aquela luz lá Ó Ó Uma lâmpada Lembrando Que não vai ser assim Vou colocar um led Um refletor Vou fazer um postzinho Aqui E tal Vou colocar um led Isso aqui é só um teste E tá conectado Nesse sonofo Sonofo é um dispositivo Que fica online Pessoal O tempo todo Eu tenho controle Pelo celular Vou mostrar o aplicativo Aqui pra vocês Tá E aí pessoal Ó Cadê Aqui ó Tem um aplicativo Que você baixe Né Peguei ele no Mercado Livre Só vocês dão uma olhada Qualquer coisa Eu deixo o link Vai estar instaladinho Aqui Ele aparece assim Parece um interruptor Aqui ó Aqui A tela tá preta Tá desligada Se ele conectar O Meu celular é mais ruim Do que o próprio Sonofo pra conectar Aqui ó Aqui tá desligado Que a tela tá preta Ela se aperta Acende Ficou branco Quer dizer que tá ligado Tá aceso Desligou Ligou 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 Interessante Se eu pôr um interruptor Lá pessoal Manual Pra ligar e desligar A luz Se eu desligar aqui Aqui no aplicativo Vai mostrar que tá desligado Também Se eu ligar Vou mostrar que tá ligado Isso que é legal Você não fica perdido Tá Ó Vou fazer o teste aqui agora Tá desligado Ó Vamos lá Olha que legal Ó Ó Ligando Desliga 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 Muito massa O aplicativo Cara Aí eu posso Programar aqui O horário Pra ligar e desligar Sozinho Pode tipo Ficar automatizado Pra ligar e desligar A hora que eu quero Durante a semana Mas eu prefiro Manual e tal Que não é sempre Que eu venho aqui No lago A noite E olha O lago tá show Galera Tá com um ar mais natural Faz as plantas Granhas Vocês sabem que futuramente Esse filtro não vai ficar aqui Vai lá de baixo Pro tabradinho Vai ficar escondido Lá Vai sair toda Essa canaiada Aqui Vai ficar tudo escondido Aí eu vou fazer uma cascatinha Bem ali ó Uma cascata Vai ficar bem da hora E olha Tá massa Viu Tô cheio dos alevinos Lá no meu quarto Pessoal No aquário Lá que eu tô criando Cheio dos alevinos Lá tá Logo daqui Umas duas semanas No máximo Eu vou tá soltando ele aqui Mais ou menos uns 40 De platinho Que criaram Aqui mesmo Mesmo no lago Olha essa massa Tá Depois eu vou tá organizando Aqui também Essa bagunça De saqueação Aqui dentro E no dia que eu for Mexer de volta Eu vou colocar Um interruptor Ele também Pra controlar Passar tudo certinho A bomba A luz Beleza galera Olha que bonito Que tá o ranchinho Nossa Beleza galera O vídeo foi só esse aí mesmo Que eu queria mostrar A demonstraçãozinha aí Pra não deixar de fora Nosso Lago Nosso aquário Pessoal Sempre pra gente Tá postando E mostrando alguma novidade Beleza Então se inscreve no canal Deixe o joinha Um abraço galera Até mais Obrigado Tchau 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 Tchau